E não vou embora dormir Se cantar mais um bocado Eu espero aqui não cair E se tu dás conta dos dois Era isso que eu queria ouvir Com respeito ao ioshibinha Com respeito ao ioshibinha Eu vou impor uma lei Eu vou impor uma lei Se a minha é pequena Eu vou impor uma lei Mas se a tua é maior Mete-a num sítio que eu passei No teu buraco eu não cruzei No teu buraco eu não cruzei O Adriano não costuma Por acaso moro preto Ou sou grande Enquanto aqui é o meu marcelo És um tipo não aguento Pois vieste de camisa preta Olha que é o meu procedimento Como é que tu queres a cristiana Pensar e treinar Pensar e treinar Olha tu ao Adriano Está na hora de embarcámar Tu vais ficar com o Marcelo Fico eu com a Cristiana Que ela se me pegar com jeito Para mim dá para uma semana O meu nome é Cristiana O meu nome é Cristiana Eu já digo o meu plano Então que eu dou para uma semana Mas ao ouvir o meu plano Se acaso a caça à Cristiana Fica consolado para um ano Então que tem o pássaro morto Então que tem o pássaro morto A Cristiana já nem grita Olha que um jeitinho que eu sei Com um jeitinho que eu sei Com respeito às meninas A Adriana não é penta Olha estão aí ao teu lado Mostra-lhe que tu não tens treino O que é que vai achar? Incostar numa valeta Incostar numa valeta Que eu nem venho de amarelo Que eu nem venho de amarelo Que o Chivinha fala muito Que até é simples ingelo E se bebas as essas todas E a chamar pelo Marcelo Com respeito à ferramenta Com respeito à ferramenta Já te digo isso também Já te digo isso também Que tu até davas o cu E talvez um vintenho Mas olha que para a Cristiana A ferramenta chega bem Mas isso a mim não convém Mas isso a mim não convém Do onde vais pelo onde vens Olha falei num bicho morto Mas olha que tu amei tens Não festejas a mim menina Que eu sou um tipo pacato Por acaso hoje vi sozinho Tenho levado a vós quatro Mas eu não quero ser ingrato Eu não quero ser ingrato Estou contente à vossa beira Estou contente à vossa beira Olha tens atrás de pítreas Ainda queres a cantadeira A nuqueira, a nuqueira Já conheço essa descante A que vós jovens sobrepasso nós Tanta coisa e eles prometem Só gostais de namorar Mas é só pela internet Casas da Póbla de Lanho Anjo Nemigas da Cristiana São lindas como as mães Se quiser dão-lhe uma boleia Estou sozinho para Guimarães Estão cá filhos, estão cá mães Estão cá filhos, estão cá mães E eu sou moça e atrevida Olha eu aceito a boleia Para ser mais moça divertida Como tu tens ar mais de balhote De certeza vou mais bem servida Então levas a cantadeira Então levas a cantadeira Casamento, dia de moda Com a borracheira que tem Tu vais cair no engoto Se eu apertar com cheirinha Com jeitinho ainda se borra todo Até ia parar ao lodo Até ia parar ao lodo Mas eu faço o meu papel Mas eu faço o meu papel Se eu e a Cristiana As cantigas sou fiel E se agora já estamos murchos Vais embora com o Daniel Se é isto o meu papel Se é isto o meu papel A cantar eu sei o bem A cantar eu sei o bem E cantigas à desgarrada Eu até sei mais de cem E se já estamos todos gotados Oh Chivinha, tu escolhe bem Cantigas eu sei a as cem Cantigas eu sei a as cem Que tu de mim não fazes pouco Tu garganta até tens muita A testa ao ficar a folto Que adianta tu te és goela Se a tua mulher está com outro Agora espera um pouco Que a minha é cuspideira Se eu tiver que durar alguém Pode-me estar a ficar bebeira Cantais bem na brincadeira Cantais bem na brincadeira Eu não sou da Jeová Então é de ele estar com outro E a tua com quem está Chamas velho, ó Daniele Chamas velhote, ó Daniele Espero que não haja enganos Ainda estou na meia-idade Tenho 45 anos Mas vou-te dizer, Cristiana Eu não bebo vinho azedo Enquanto o verde é doí língua Não há mulher que meta mesmo Eu hei de contar um segredo Eu hei de contar um segredo Que isto não é cantiga de cor Olha, eu chamei-te, Elhote A deslevar o recorde Que tu és tipo vinho do Porto Quanto mais velho, melhor Então que me borravas toda Então que me borravas toda Hoje é o teu dia de sorte Eu até acredito nisso Que este moço é cheio de sorte Tinha que eu lhe fazer cócegas à frente E o Daniele empurrar-lhe o pacote Mas eu não queria tal sorte Mas eu não queria tal sorte Porque a cantar só quem vê Porque a cantar só quem vê Vou-te responder, oh Chibinha E vou-te dizer porquê E vou-te dizer porquê E vou-te dizer porquê E a cantar só de radeiro E a cantar só de radeiro Com respeito às mulheres Tento não ser traiçoeiro E quando falares da minha Tento não ser de radeiro E tenta, olha, tu saber Onde está a tua primeira Acabou-se o teu recreio Acabou-se o teu recreio É que o Adriano cá está A minha está num casamento E que dura até amanhã Porque assim eu tenho mais tempo O Adriano não se engana Para fazer umas coxiguinhas À nossa amiga Cristiana Foi o que fizeste só bocado A cantar só moço esperto Olha, se tu entras no meu carro Até dás que a festa no tempo E eu não sou analfabeto E eu não sou analfabeto Tenho pessoas queridas Então tu ficas com a Cristiana E eu vou dar boleia às amigas O Daniel não se ilude Isto não passam de cantigas E que Deus vos dê a saúde Porque vamos acabar Vejo que sabeis das padras Foi um prazer cá estar E vivam lá as feiras novas Mais outra pá despedida Mais outra pá despedida Até outra ocasião Eu já sou da meia idade E não preciso de empurrão Mas vós lutei quando o que veres É para não passares por porcão Vou terminar, pois então Vou terminar, pois então É assim que desreparar Olha, vós, não sei se diz agora por o fim Mas nós temos que abandonar Na hora de eu cá parar É assim é que não sou espalermes E diz-me fazer um favor Dai palmas para os meus colegas Só vou cantar só mais uma Ainda vou cantar mais uma Minha cara não engana Da minha parte está terminado Cumprimento da Cristiana Tua palavra não engana Tua palavra não engana E é uma grande mulher E é uma grande mulher Sabéis que isso é verdade Não digo a um qualquer Mas hoje a Cristiana Chivinha vai com quem quiser Se isso é um qualquer Se isso é um qualquer Hoje não cantou sozinha Ela hoje não cantou sozinha Na hora de terminar Já vos digo uma quadra minha Dai palmas para o Daniel Para a Cristiana e para o Chivinha Já vos digo para acabar Já vos digo para acabar Que eu terminei este passo Depois do Chivinha cantar Vos dai palmas a compasso Um adeus e até ao ano Do Marcelo ficou um abraço Da mesma forma eu faço Da mesma forma eu faço Termina o pequenino Hoje vem ao Ponte de Lima Sou da zona do Baixo Minho Se eu vou com ele Ele com as amigas Tu vais embora sozinho Não te percas no caminho Seja o eixo o Adriano cá está O eixo e nunca alta mais O Adriano ainda cá está Olha se ela foi jeitosa Eu digo que amanhã Adiós até o outro dia O Adriano não se engana Um abraço para vós os dois E beijinho para a Cristiana O Adriano não se engana O Adriano não se engana O Adriano não se engana